Palavra do Senhor, Amor de Deus revelado, Palavra é o próprio Jesus. No primeiro momento nós temos a chegada. Uma das características do ofício divino das comunidades é o silêncio. E o refrão orante nos convida a fazer silêncio. Cantando. Confiemos-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bom. Confiemos-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemos-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemos-nos ao Senhor, Aleluia. No segundo momento nós temos a abertura. Quem está presidindo convide a todos a ficarem em pé. Durante o primeiro verso, todos vão fazer o sinal da cruz sobre os lábios. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. No quarto momento nós temos a recordação da vida. Você vai acolher as pessoas e vai convidar os presentes a trazer fatos, pessoas, situações que são para nós sinais da Páscoa de Cristo. Ou fazer a revisão do dia ou da semana, momentos de realidade vividas. Queremos recordar nesse dia, né? A vida de muitos e muitas jovens que estão sendo marginalizados pelo nosso país e pela nossa cidade. Quero trazer nesse momento a recuperação da saúde de todos os enfermos aqui da comunidade. Eu quero convocar aqui neste momento o desemprego que está assolando muitas e muitas famílias que não têm o pronto trabalho para pôr na mesa. Quero lembrar também aqui a grande importância dos grupos de vivência nas nossas vidas. Essa semana tivemos um exemplo muito bonito. As famílias foram convidadas que participavam nos grupos de vivência e estarem aqui na celebração da palavra com distribuição da Santa Eucaristia. E foi um momento muito lindo para a dona comunidade. Houve uma grande participação e isso enalteceu muito o grupo de vivência. E agora, quarto momento, nós cantamos o hino. Criador generoso da luz, quando as trevas da terra cobriam, com a tua palavra renasce e criaste a luz para o dia. Como a tua palavra renasce e criaste a luz para o dia. No salmo, o presidente vai fazer este comentário. Sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Agradeçamos ao Senhor que nos revelou seus mandamentos e preceitos, especialmente na pessoa de Jesus, Caminho, Verdade e Vida, que pode ser cantado ou rezado em dois coros. A palavra de Deus é a verdade, sua lei é a liberdade, sua lei é a liberdade. As comunidades têm ajudado as comunidades no Brasil a organizar melhor a oração comunitária, oferecendo uma referência importante para a vida de oração. Cantando salmos e escutando a palavra de Deus e respondendo na prece, as comunidades recebem força para dar testemunho do Cristo libertador. No sexto momento, nós temos o Cântico do Novo Testamento. A citação correta é Filipenses 2, versículo 6 a 11. Com as palavras de um dos vinhos mais antigos das comunidades, adoremos a Jesus Cristo que se abaixou e veio ao encontro dos pobres. O Cântico do Novo Testamento é o Cântico do Novo Testamento. No sétimo momento, nós temos a leitura bíblica. É sempre o Evangelho do dia. E nós temos o responsa ao qual será cantado. O Cântico do Novo Testamento é o Cântico do Novo Testamento. O Cântico do Novo Testamento é a Jesus Cristo que se abaixou. O Cântico do Novo Testamento é o Cântico do Novo Testamento. No oitavo momento, nós temos a meditação. Propõe-se que se faça de silêncio, que se interiorize a palavra da Amada. Após esse silêncio, que pode ser um silêncio de três minutos, pode-se repetir, repetir frase que marcou, o evangelho que foi lido, ou a pessoa que preside pode preparar uma partida. No novo momento, nós temos o Cântico de Maria, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 55. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações, ou de chamar-lhe de bendita. No décimo momento, nós temos as preces. O presidente e a comunidade reunida podem seguir o modelo do livro. E após isso, nós temos as preces da comunidade. E em seguida, o presidente faz os seguintes passos, que é a oração e a bênção. Palavra do Senhor Amor de Deus revelado Palavra do Senhor Amor de Deus revelado